O governo boliviano rebateu nesta segunda-feira Evo Morales e o acusou de armar um teatro com um suposto atentado a tiros realizado por policiais e militares. O ex-presidente teria sido alvo enquanto viajava por uma estrada bloqueada por seus apoiadores no departamento de Cochabamba. O ministro de governo, Eduardo Del Castillo, afirmou que o incidente ocorreu após Evo tentar evitar um controle antidrogas da polícia. Sr. Morales, estamos cansados de suas mentiras. Pare de mentir para o povo boliviano. Pare. Pedimos que pare de bloquear o país. Que diga ao povo boliviano o que estava escondendo em seus veículos. Por que ele não quis diminuir a velocidade na presença da polícia boliviana? Morales, de 65 anos, denunciou em um vídeo no domingo que seu veículo recebeu 14 tiros. O ex-presidente, que saiu ileso do suposto atentado, no qual seu motorista ficou ferido, insistiu em culpar agentes do governo do presidente Luiz Arce, que foi seu ministro e com quem está em conflito pela candidatura do Partido Governista de Esquerda para 2025. A Arce ordenou uma investigação imediata e minuciosa após o incidente. O caso agravou ainda mais a tensão na Bolívia. Desde 14 de outubro, centenas de apoiadores de Morales bloqueiam as estradas de Cochabamba para exigir o fim do que consideram perseguição judicial contra seu líder. Morales, o primeiro indígena a alcançar a presidência da Bolívia, é investigado pelo Ministério Público por suposto abuso de uma menor em 2015, quando era presidente.